Não, não, o problema é que sabes aquilo que se passa Tu não queres pedir desculpas porque tu estás arrependida Tu queres pedir desculpas porque tu não queres ficar nesse clima E isso por mim, por isso que eu disse Isso preocupa-me bastante Quando nós somos incapazes de olhar para uma situação e dizer Hey what, I'm very fucked up Sabes quantas vezes tive que pedir perdão Para ti tu nunca erras, tens sempre razão Eu te amava tanto ao ponto de não ver que não Que tu não pensás em mim, só quer saber de ti Hoje tu vens bater a minha porta A dizer que me amas e que és falta Sabes bem que isso pra mim já não importa Não, 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 não Quem tu pensas que és a falta de conta Vás e vens, deves pensar que sou tonta Ouve bem antes que eu fecho a porta Nós não, nós não Não vamos ter uma perversa relação Muito tentei por nós, mas foi em vão Mas vens novamente pra pedir a minha mão Só que não fica com a razão Não vamos ter uma perversa relação Muito tentei por nós, mas foi em vão Mas vens novamente pra pedir a minha mão Só que não fica com a razão Fica com a razão Fica com a razão Não vamos ter uma perversa relação Muito tentei por nós, mas foi em vão Mas vens novamente pra pedir a minha mão Só que não fica com a razão Não vamos ter uma perversa relação Muito tentei por nós, mas foi em vão Só que não fica com a razão Não vamos ter uma perversa relação Muito tentei por nós, mas foi em vão Mas vens novamente pra pedir a minha mão Só que não fica com a razão Não vamos ter uma perversa Nós temos muitos mais Mais antes vou ter uma perversa